Hoje, aqui no Minecraft, eu fiz o Aranhaverse E também testei os poderes dos aranha Então, bora lá Caraca, pelo que eu vi, a vila evoluiu bastante, hein? Uh, agora tá fechado Mas eu sei como entrar Eu tenho certeza que o Herbert fez isso Só clicar aqui e abriu, sabia Ah, algumas coisas mudou aqui Bom, aqui tem as salas de baús, tá? E eu quero mostrar pra vocês o resultado de 3 horas minerando É simplesmente isso daqui Não é muita coisa, mas dá pro gasto Meu Deus, o que é isso? Sai daqui! Nossa, já era, derrotei Caraca Aqui tá a nossa salinha Ah, e aqui tem um nether, de onde tá vindo isso? O que é isso daqui? Bom, eu não sei pra que serve isso daqui ainda Mas eu não vou mexer Poxa, é uma sala secreta? Ah, ainda não... Uh... Eu acho que eu tô descobrindo coisas que eu não deveria Na real, isso daqui ainda não tá pronto Mas eu sei que é secreto Eu descobri algumas coisas Uma delas é que eu posso escolher a minha teia Tipo essa teia de raio É, ele não tomou raio, mas eu tenho que acertar em algum player Residência de Gabislow Ai, meu Deus! Opa, e aí, Cris? Tranquilo? Cara, ah, você é o Robin, mano Posso ser salvo? É, então É o quê? Ah, tá funcionando Calma aí, usa esse negócio de novo Calma aí Calma Eu fico paralisado, velho Você fica? Então, é que eu posso mudar as minhas teias Acho que tem essa daqui, ó Se liga Ai, eu errei Ah, congelei! Beleza Eu vou ter que chamar o senhor Stark pra você, viu? Não, não, não Não chama, não chama Gabis, eu descobri uma coisa Oi? A gente não consegue soltar todas as habilidades Porque precisamos fazer um celular Um celular? Sim, é um poor table Vem aqui comigo Beleza Eu não sei se você conhece Mas essa daqui é minha humilde residência Sim, eu já vi Então você tá andando na minha casa, mano? Meu Deus! Sim, eu até roubei algumas coisinhas Tá, a gente é amigo, então eu vou deixar A gente precisa fazer esse poor table Ou seja, um celular E Gabis, eu acho que eu tenho tudo pra fazer esse poor table Você acredita? Caraca, mano Eu não sabia desse poor table Então, a gente precisa fazer esse poor table Pra fazer o poor table Eu vou precisar de muito titânio Ferro E black iron E redstone também Só que eu tenho algumas aqui E qualquer coisa, nosso amigo Herbert também empresta o que ele tiver Tá, a gente precisa de duas placas dessas O mais difícil de fazer essa placa é essa daqui Meu Deus, mas eu acho que eu tenho pra fazer Pronto, a primeira aqui já tá pronto Eu vou ter que ver se tem mais recursos por aqui Senão eu não vou conseguir, não Ah, eu vou ter que esquentar pedra Bom, já tem bastante coisa aqui de diamante Vai ser bem rapidinho Pô, o que você foi fazer? É, então Eu fui buscar recursos pra fazer o meu também, né? Então, toma Ah, que isso! Valeu! Bom, pra mim faltam só os vidros Pra mim só vai faltar o Polari... Não, não vai faltar só o Polarize É, precisa de muita... Meu Deus, o Gabs precisa de muita coisa, velho Eu vou precisar de muita coisa, moleque O que você precisa? Vamos ver se eu tenho Não, na real eu tenho tudo Só que é um pouco chato de se fazer Agora só falta as redstone que o Gabs vai trazer pra mim Opa, tô aqui Opa, valeu, Gabs Presta aí, por favor Nossa, você tem muita redstone Calma, calma Aê, valeu Beleza, Gabs Mas o bom é que isso daqui já vem com quatro Cara, eu acho que eu já vou ter o meu celular aqui O meu Portable Tô quase fazendo o meu também, velho Os GG, então, aqui Agora eu vou precisar só dos Black Iron E Gabs logo eu fiz o meu celular, moleque Calma E como que funciona ele? Me explica, eu quero ver, mano Vamos ver agora como funciona Beleza, clicando aqui Uuuuh Alternative Ego Peter Parker Características Cara, me dá muita coisa aqui Rank Ah Tem como eu dar rank up Eu preciso de skill Cara, eu vou precisar de skill Como assim skill? Sabe como a gente consegue skill? Como? Fazendo dungeon Você tem moral de ir comigo? Ai, meu Deus Bom, eu tenho Eu só vou fazer meu celular aqui primeiro, né? Beleza Gabs, antes da gente fazer dungeon Eu vou fazer uma portal gun Pra gente ficar com uma aqui em casa E voltar o mais rápido possível Pode ser? É, igual a essa? Ô, você já tem? Já tenho, mano Ah, cara Então, coloca um portal aqui Pra gente voltar Beleza Vou colocar aqui, ó Não, na parede, vai Boa, agora vamos Gabs, aquilo ali na frente é uma dungeon Você está pronto? Eu estou pronto Na verdade, estou sem espada Mas bora Nem que eu tenha espada Mas a gente é herói A gente bate na mão Só bora Cara, já vou chegar soltando aquela teia zona lá E tentar ir por cima Ai, cheguei E eu estou chegando aqui Será que alguém já explorou Não sei Meu Deus Eu vou demorar pra chegar Calma, calma, calma Estou chegando Aí, cheguei Nossa Estou aqui Gabs, entrei Cara, eu estou longe aqui ainda Estou atravessando o rio Nossa Tem muito prisioneiro aqui, cara Se eu derrotar esses prisioneiros Eles Oh, eu pego com eles Nossa, tem muito mob Nossa, tem muito prisioneiro aqui Tem muito mob Tem muito mob Eu vou ter que fugir um pouco Eu sou um humano normal Não esquece disso Beleza, beleza Tem muito mob aqui Tipo, muito, muito, muito mob Eu vou entrar por cima Talvez por cima tem alguma coisa Eu estou vendo Cara, eu estou vendo Eu vi alguma coisa Como assim vi alguma coisa? Eu estou Tem um flash aqui? Quem? Pablo? Oi? Mano, me ajuda Eu também estou precisando de ajuda Mano Tem muito bicho Como se repara aqui, velho? Eu não sei Mas eu pegue de level, cara Nossa Eu pegue de level Olha isso Olha o tanto de bicho aqui Mano, eu estou aqui é meia hora E não acaba, tá? É sério? Vou deixar bem claro A gente vai ter que quebrar então os spawners Deve ter spawners por aqui Nossa De esqueletos, sim, mano Lá embaixo Lá embaixo? Beleza, eu vou pular lá Sim Não, não, não Cudete que lá tem um boss, cara Tem um boss? Sim, tem um boss de esqueletos Que é ele com armadura e muita coisa É isso que eu preciso, você acredita? Por quê? Eu preciso derrotar um boss Para o meu objetivo Um boss subjetivo? Ah, tá Ok, quer que eu te ajude? Ô, por favor, vamos só esperar o Gabs Nossa, o Flash tá muito doido aqui pulando Meu Flash, tu é maluco, cara Eu tô tentando E você, Gabs? Nossa Mano, tá muito complicado aqui, entendeu? Eu sou um humano normal e vocês me deixaram lá Desculpa, Gabs Mas eu precisava disso Eu já tô Eu tô passando de muito level aqui, cara Muito level Tenta matar o máximo, velho Beleza Ô, talvez eu tenha liberado um novo poder Deixa eu ver aqui Deixa eu ver É, eu ainda não liberei o meu novo poder Eu não sei liberar novos poderes Você sabe, Pablo? É, você tem um celular? Tenho É por ali que você libera Você precisa Ou passar o rank, cara É no rank up? É no rank up Vamos ver agora Eu ainda não liberei, eu acho Tá, tá difícil Não liberei ainda Eu preciso de sete pontos agora Faltava dez Agora sete Ah, eu preciso de nove pontos Eu não sei quantos pontos eu tenho, cara Onde meus pontos? Skill points Skill points Skill points? Deixa eu aprender Exato Tá, eu ainda não sei ver isso, cara Tem como você parar um pouco e me ajudar? Beleza, vamos derrotar Vai, vamos derrotar todos Vai, vamos derrotar todos O mais rápido possível Eu acho que foram todos, não? Não tem mais alguns aqui, ó Eu ainda vou aprender Ah, eu tô aprendendo aqui, cara É bem complicado Bom, vamos derrotar mais heróis, então Heróis, não! A gente derrota os vilões Desculpa Socorro, que crazy Eu tô aqui, tô aqui, tô aqui Nossa Boa, Gabs Já era, moleque E aí, o que vocês acham de a gente derrotar o boss? É, pode ser Vamos lá A gente precisa derrotar o boss, então, antes de tudo Bom, vocês já derrotaram o boss aqui ou ainda não? Eu nem sei Nem sabia que tinha boss Mano, é um esqueleto com armadura, é praticamente isso Eu já derrotei vários esqueletos com armadura Mas, então, vou especificar agora Ele tem uma armadura de diamante completa e tem um escudo do lado dele Eu já derrotei, então Já derrotou? Eu acho que sim Ele é bem grandão, ele é maior que esses aqui Essa daqui? Não Cara, aqui não para de vir, bicho, não? Não, não vai parar nunca, até você sair daqui Nossa, tá Vamos subir e vamos derrotar todos os bandidos, então E vamos voltar pra casa Cara, meu cinto de aranha tá pitando muito por aqui, mas Nossa, eu achei a prisão Eu achei a prisão Olha aqui onde eu tô Que isso, cara? Olha isso Caraca, mano, eu não tinha visto isso É a prisão, é a prisão Meu Deus, meu Deus Meu Deus Derrota geral, derrota geral Nossa, ele é muito, é muito, é muito É muito Olha isso Caraca, socorro Tô aqui Beleza, tá, nós já tá quase derrotando todos O bom não ser rápido é que eles não me acertam É sério? Sim O bom é que eu tenho regeneração, então é bem de boa também Acabou? Tá, eu acho que acabou Todo Nossa, eu confundi o Gabs, desculpa, Gabs Meu Deus, você tá pensando que eu sou um vilão, né? Não sei, vamos embora, vamos embora Beleza, bora Ô, olha uma coisa que eu aprendi, tá vendo aquele bicho lá em cima? O quê? Se liga Aquele com a tua olhos ali, tô Beleza, obrigado Tá vendo, tá vendo? Oh, oh Eu puxo ele e derroto Vamos embora, vamos embora Gabs, coloca a portal gun aí Beleza, bora E, e Só entrar? Pula Ai, nossa Boa, Flash Seja bem-vindo à minha humilde residência Toma, galera Como vocês estão? Vocês estão bem? Cara, bem Mais ou menos, né? Mas É isso Por que você tá parado? É, eu quero mostrar pra você Tipo O meu plano de hoje O seu plano de hoje? Vocês estão vendo essa máquina aqui de super-heróis, né? Sim Sim Todo mundo sabe Que o meu herói favorito é o Homem-Aranha, correto? Certo E que tal Hoje eu fazer o Aranhaverse e testar com vocês? Ah, meu Deus Eu fui fazer essa dungeon porque eu precisava de muitos skill points Porque eu vou fazer mais duas armaduras do Homem-Aranha pra fazer o Aranhaverse Você acha que você consegue? Depois dessa dungeon? Com certeza Deixa eu ligar aqui antes de tudo essa máquina E agora eu vou ver aqui pra fazer o Aranhaverse Vem aqui em Spider-Man Não tem aqui Out Esse Out significa alternativos Nem todos eu consigo fazer Porque eu ainda não tenho level Porém, eu consigo fazer o Homem-Aranha de 2099 E fazer o Venom Então vai ser bem GG pra eu ter os três O Homem-Aranha, o Venom e o Homem-Aranha de 2099 E aí, galera Vocês estão prontos pra me ajudar nessa jornada? Meu Deus O cara tá super rápido e pronto Então Ó, vamos fazer assim Então, eu faço o craft do Venom E você, Gabs, faz o do Homem-Aranha de 2099 E o Pablo faz o do... O meu normal Eu vou precisar do normal também Pode ser? Pode ser Então, beleza Valeu Beleza Finalmente eu vou fazer aqui o meu Opa Já tô aqui com o meu de novo Porque o Gabs precisou da minha armadura pra fazer Mostra aí, Gabs Low Não Ai Olha isso Aperta shift, por favor Toma Aperta shift Valeu Nossa, o cara é o Venom Eu sou o Venom Meu Deus O cara não sabe nem controlar o Venom E o Pablo já tá com a armadura dele Olha Olá, seres humanos Sol do futuro Ó, vamos testar os poderes? Nossa senhora Let's... Mandaria me soltar, por favor É, solta aí, Venom Vamos aqui pra fora Vai, vai Ó, primeiramente Vamos ver as teias Ó, essa daqui é a minha teia Que é no F Mostra a sua Essa é a sua F? Uhul Ah tá, meu F? É Ah tá Uhul A posição é diferente Deixa eu testar Deixa eu testar Usa aqui o meu Por que você quer testar o meu? Ah, por favor, cara Pega aqui o meu Ah, cara Eu não gostei disso Não, para Vocês viram Ah Bem da hora, hein Ó, vamos ver aqui Ah, o seu F é diferente O seu F é um combate Olha aqui, ó Exato O meu F é outra coisa Ah, e ainda não tem aqui esse poder Hum, caraca Pô, mas é bem diferente O seu herói, tá? Muito diferente Posso ver o seu, Gabs? Eu não tô me sentindo muito bem Calma aí Nossa Calma aí Olha o meu F aqui, ó Oh, que da hora Calma, calma, calma Calma, calma Para, para, para Eu não sei controlar muito bem esses poderes, sabe? Deixa eu ver outro Bom, é... Qual você quer ver agora? Tem o C aqui, ó Uhul, que massa Tem mais um? Bom, eita Nossa, esse daí é louco, hein Esse daí é muito louco Caralho, esse realmente é legal Nossa, o Venom é muito da hora, cara Posso testar um pouco o Venom? Pode Ó, pega esse daqui Ô, galera Oi Olha aí aqui Olha você, seu candidato, mandeira Como eu fico Uou Que da hora Faz isso de novo Que da ideia, cara Você comprou o skill, cara Faz de novo Uou Caraca, muito massa Cebome-Aranha, cara Deixa eu ver aqui o Venom Tá, para eu virar o Venom Eu acho que eu tenho que apertar qual botão? R? Uhul Aí o meu R Uh, eu solto essa teia A teia do Venom Tipo, ela é pretona, cara Olha isso, que da hora Meu Deus, alguém não sabe essa teia aqui É Jabislow, você não sabe essa teia Oi Mas como você ficou dessa cor? Bom, nem eu sei Então dá, né Depois eu quero aprender a usar todos os poderes, cara Vocês estão ficando de umas cores bem diferentes Eu acho que é porque Calma aí, deixa eu ver Então eu vou te dar um chute Ah, quando eu viro o Venom Vocês mudam de cor Olha isso Toda vez que eu viro o Venom Vocês mudam de cor Crazy É porque você está Venom Oi Se liga Esse não sou eu Como assim? Você não está me vendo Ele está em outro corpo, Crazy Você não sabe do Poder do Arma-Aranha? Ah, eu estou vendo Tipo, ele está em outro corpo Esse aqui é o corpo dele Mas ele não está aqui Ele é um fantasma Cadê você? Eu estou invencível Caraca, que doideira Eu tenho que upar aqui os meus poderes Para testar melhor as skills Acho que eu vou upar um pouquinho de cada Porque eu peguei muito ponto Derrotando aqueles bandidos Esse aqui, ó A armadura de Venom Caraca, que da hora, velho Aí tem esse E eu não sei para que serve Uh Esse aqui é um rugido do Venom Olha isso Olha isso Nossa, nem eu sabia que o Venom ia fazer isso Eu até caí do servidor Tem esse daqui que eu não sei Ah, esse aqui é o que o David mostrou Ó, deixa eu liberar as skills agora de vocês Cadê? Deixa eu ver Deixa eu liberar esse daqui do Homem-Aranha Desse daqui Uh Como você fez isso? É a tecla V Ah, que da hora Deixa eu ver Ó, vou comprar todas as skills aqui Beleza, vamos ver então Esse daqui é o C Ah, o C eu não sei o que faz aqui Mas beleza A V Ah, que da hora Aí tem esse daqui Uh Bastante Esse Ah, esse é a garra O H Eu não sei o que que tá fazendo aqui Não, mano Só tô vendo aqui De uma visão melhor E o Y Ah O Y é aquele que o Gabs falou Que você sai do corpo Que da hora Ó, agora deixa eu testar o Homem-Aranha normal Clássico Foda Oi, galera Meu Deus, Pablo O que que você tá fazendo? Eu tô meio preso, cara Me ajuda Ah, aperta shift, Pablo Aê Deixa eu testar esse daí Tá, eu tenho poucas skills Mas espero que dá pra dar o máximo boa Pô, eu não tinha esse daqui antes Agora eu tenho Ah, esse daqui eu já tinha Uh, esse daqui é um chute Calma aí, Flash Para aí, Flash Tá, esse daqui Ah, ele gira E esse? Ah, ele solta várias coisas E o B? Nossa, meu Deus Vamos ver o B Ah, eu não tenho teia Cara, eu não sei usar ainda os poderes Oh, o B é isso daqui É o olho Olha aqui Tá assim E agora mudou Caraca, mano Eu tô começando a fazer o Aranha Verso Aqui no Minecraft Desses três Qual foi que vocês mais gostaram? O Venom Sem dúvida O Venom O Venom Não tem como Porque o meu favorito É o Homem-Aranha normal Qual?